Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é convite da minha querida Silvana, eu amo a vida com as plantas. Ela me convidou a estar mostrando 10 suculentas de fácil cultivo que eu tenho aqui. Muito obrigada Silvana pelo convite, por lembrar de mim. Passem no canal da Silvana, que ela tem uma chácara maravilhosa, vocês vão amar. E já antes de falar da planta, já quero pedir para você não esquecer de dar um joinha. Às vezes tem tantas visualizações e não tem joinha, tem poucos joinha. Isso é muito importante para o crescimento do canal, para incentivar a gente a estar gravando vídeos, tá bom? Você que está chegando novo também, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E aqui está o meu ripsalis. Esse ripsalis aí é uma planta epífita, porém eu tenho ele aqui plantado direto na terra, terra vegetal, aquela terra preta que a gente compra. Quando eu comprei, aliás eu não comprei, eu peguei um galinho lá do terreno da minha mana. Lá da minha mana, ela tem árvores lá no terreno dela, e eu peguei um galinho de lá faz muito tempo. E olha o tamanho que ele está. Está enorme, olha só. Está muito lindo, né? Está plantado direto na terra. Eu considero ele de facílimo cultivo. Molho, não molho muito, porque fica aqui na sombra também, né? Não pega sol nele. Não me dá trabalho nenhum. Desde que eu plantei, está aí, só cresce, só aumenta. Muito lindo. Vamos para a próxima. A próxima que eu vou indicar é o Sedum Dice Filon. Nossa, esse aqui mesmo é demais de fácil cultivo. Eu tenho ele aqui nessa bonequinha, eu tenho ele espalhado para todo lado. Ele é pendente, né? Ele fica pendente. Se você quer ver todos os meus Sedum Dice Filon, no vídeo Plantas Iguais em Vasos Diferentes, eu mostro todos eles. Outro de facílimo cultivo, para mim, já está aqui mesmo. É o colar de bananinha. É muito fácil o cultivo. Vem que é uma maravilha. Tenho dele também em muitos lugares. O colar de rubi também, muito fácil. Também tenho ele em diversos lugares. No vídeo de Plantas Iguais em Vasos Diferentes, eu mostro todos os que eu tenho. Se você quiser ver, dá uma passadinha lá, tá bom? Vamos para a próxima. A quinta suculenta de fácil cultivo, para mim, é essa Cedeveria Harry Butterfield. Muito linda. Fantástica, né? Olha como está linda. Ela fica pendente. Quando é novinha, não, né? Mas depois que ela vai crescendo, ela vai pendendo e fica maravilhosa. É uma suculenta que ela não gosta, assim, de muita água, como todas, né? Aqui está no tempo. Só que quando chove demais, eu retiro ela. Eu guardo ela, porque já deixei um outro vaso que eu tinha, que acabou dando nematóide. Ficou tempo na chuva e eu percebi que ela não gosta. Ela começou a apodrecer. Então, cuidando, né, na rega, ela é uma suculenta de fácil cultivo. Muito linda. A sexta é essa Calanchoe Marneiriana. Facílimo cultivo. Eu gosto de fazer os arranjos, arranjo não, um vaso. Eu sou apaixonada em vasos da mesma planta, vasos grandes, para a planta destacar bem. Eu super amo, amo demais os arranjos. Acho fantásticos os arranjos, mas eu também gosto de ter um vazão só dela. Olha como ela fica linda, fica bem pendente e solta essas raízes. Olha que charmosa, que é um charme, né, essas raízes dela. Aqui ela está só o pleno. Ela pega essa corzinha rosinha, né, meio avermelhadinha nas pontinhas. Muito linda, muito linda mesmo. Eu sou apaixonada nessa Calanchoe Marneiriana. Então, ela está plantada no substrato aqui, é areia com terra. Quando eu fiz esse substrato, eu usei carvão, usei areia, terra vegetal, esterco de galinha. Bom, já faz muito tempo que eu fiz esse arranjo. Não lembro exatamente tudo que eu coloquei, mas na época eu colocava um monte de coisa. Casca de ovo triturada, borra de café. Bom, ela está bonita, né? Vamos para a próxima. Outra de facílimo cultivo é o rabo de macaco. É um cacto, mas todo cacto é suculenta também, né? Então, por isso que eu estou mostrando. Muito lindo. O meu não para de florir. Olha só, eu virei ele para lá. Eu virei esse lado aqui, ó. Está vendo, ó? Os botõezinhos, as florzinhas que secou já. É, ficava virado para cá, pegando sol. Só esse lado aqui, ó, que pega bastante, pegava bastante sol, estava florescendo. É, esse lado aqui que estava virado para a parede, que agora eu virei para cá, não floriu. Então, ele precisa de muito sol. Esse meu cacto rabo de macaco eu comprei, eu tenho ele aí há mais ou menos, é, eu acho que já há uns dois anos, por aí. Comprei quatro cuia dele. Eram quatro cuias bem pequenininhas, com várias mudinhas, né, dentro. Umas quatro, quatro mudinhas mais ou menos dentro. E, plantei aí, bem pequenininho, eram. E olha o tamanho que ele está. E floresce direto. E olha só, ele não para de florir. Olha, ele está vindo mais. Botãozinho. Opa, dei uma espetadinha no meu dedo. É uma planta muito maravilhosa, de muito fácil cultivo, aqui para mim. Só que, olha, olha, por ele não pegar sol, olha como ele está fininho. Ele precisa de sol. Eu não tenho lugar para pôr ele ali no sol pleno. Não tenho lugar. Senão, eu colocaria ele no sol pleno. Mas, quando a gente for morar na chácara, eu quero ter ele direto no sol pleno. O substrato aqui, olha, é bastante carvão. Quando eu fiz, eu coloquei muito carvão, areia e terra vegetal, esterco de galinha. Bom, e eu adubo ele, né? Cada pouco, eu estou jogando um adubo aí de floração nele. Por isso que também ele floriu bastante. Então, vamos para a próxima. Essa aqui, eu acho que é uma órbia. Eu sempre me confundo com o nome dessa suculenta maravilhosa. Ela está até com uma florzinha fedorentinha, né? Ela está com mais botãozinho também. Eu acho ela bem fácil cultivo. Desde que eu comprei um vasinho pequenininho, plantei aí. Olha só o tanto que ela já cresceu. Está muito linda. Eu considero uma suculenta de fácil cultivo. Aqui, eu tenho ela plantada também em substrato. Quando eu fiz, eu usava bastante carvão. Agora, eu não estou mais usando. É ótimo carvão, mas eu não tive mais tempo de socar carvão. Porque dá muito trabalho. E como deu muita nematóide na minha suculenta, eu fiquei tão desanimada. Porque passei tanto trabalho para socar carvão em tudo e, de repente, você vê, perde, né? Perde não. É dar essas pragas, dessas nematóide. Aí, fiquei meio que desanimada. Mas o carvão é excelente para as plantas. É muito bom. O substrato fica soltinho. O carvão triturado é excelente. Eu vou começar a usar novamente carvão. Porque é muito bom. Porque não foi o carvão que trouxe a nematóide. Eu só parei de triturar carvão porque fiquei desanimada. Tanto trabalho que eu passei em todos os meus vasos. Que deu nematóide em tudo. Quase tudo eu tive que mudar. Então, vamos para a próxima. Este sedum burrito também é de fácil cultivo. O meu não está tão grande. Porque eu não tenho há muito tempo. E outro dia, ele caiu daqui, ó. Está até meio despetalado. Eu vou tirar esse galho. Porque eu não gosto desses pescoços pelados aí. Eu vou tirar e vou plantar lá no outro vaso. Ele caiu. Eu tinha essa mambaia aqui. Eu caí por cima dessa mambaia. Quebrou toda essa mambaia. Mas despetalou tudo. Quebrou tudo os galhinhos. Estava bem compridinho já. Eles estavam assim. No tamanho desse aqui que restou aí. Mas eu vou tirar também. Porque está com esse pescoço pelado ali. Eu acho feio. Esse ali também. Mas ele é de fácil cultivo. Ele brota super fácil. Só tem que ter um lugar para ele. Onde ninguém bata nele, né? Porque sabe como que é, né? Outro que eu considero facílimo cultivo. É o colar de golfinho. Também tem o dele em vários lugares. Ele cresce super rápido. Olha só. Esse substrato aqui eu peguei lá da composteira. Aqui eu tenho os três, ó. Tem o de rubi, o de golfinho e o de bananinha. Muito fácil cultivo. Outro também já está passando de dez. É esse aqui, ó. Esse sedum. Nossa, esqueci agora. Mas é esse sedum verdinho ali que dá uma florzinha amarela. Esqueci o nome do sedum. Então, ó. Colar de golfinho. Facílimo, facílimo cultivo. A rosinha do sol também. É facinho cultivo. Bom, já passei, né? Já passei de dez. Então, é isso, meninas e meninos. Obrigada por você que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Lembrando que é toda quarta e domingo, dia de eu postar vídeo. Tá bom? Tchau. Tchau.